O relógio faz tic-tac, devagarosamente as engrenagens tornam o presente no passado. Será que o tempo fez o relógio? As engrenagens fizeram o relógio? A CIDADE NO BRASIL Vida de todo tipo existe no nosso planeta. Algumas formas são tão pequeninas que poderiam nadar facilmente dentro do furo de uma agulha. Porém, mesmo essas criaturas de uma única célula são incrivelmente complexas. Cientistas descobriram que elas são constituídas de bilhões de átomos num arranjo intrincado. Mas o que lhes dá vida e lhes torna capazes de se moverem e se reproduzirem? Um ser humano consiste de trilhões de células. Esse grupo de átomos e células altamente organizados possui capacidades incríveis, está vivo, sente felicidade, sofrimento e amor. E discrimina entre beleza e feiura e distingue entre o bem e o mal. Como isso acontece? Como pode uma mera aglomeração de átomos realizar tais atos incríveis? Vamos sondar a fundo as partes mais elementares de nossos corpos, as células. Esse modelo nos mostra o núcleo de uma parte muito importante. Mais tarde vamos falar mais a respeito dele. Toda criatura viva e maravilhosa da nossa Terra é constituída de células complexas. A tecnologia moderna nos revela algumas de suas atividades internas magníficas. Agora já podemos assistir ao processo de uma célula dividindo-se em duas. Incrível, não é mesmo? Especialmente quando você se conscientiza de que as células são formadas por moléculas e átomos sem vida. O que as fazem viver? O que é a vida exatamente? O que é a vida? A vida se sustenta sobre a matéria. E a matéria precisa ser altamente organizada para possuir vida. Contudo, existe uma organização química mínima necessária para sustentar a vida. Os materialistas dizem que a vida, por ser formada de átomos, moléculas e reações químicas, é simplesmente química e mais nada. Ora, devemos olhar essa questão cuidadosamente, pois a vida certamente funciona com a química e reações químicas. Mas será que podemos dizer que só porque isso é fato, a vida não é nada além da química? E porque a química acontece por acaso, a vida originou-se por acaso das reações químicas? Aqui está o cerne do mistério da vida, a célula viva. Por sua divisão repetida, nossos corpos foram construídos passo a passo. Incrivelmente, a diversificação complicada das trilhões de células do nosso corpo humano são produzidas de uma única célula, o ovo fertilizado. O crescimento do embrião é algo maravilhoso. Aparentemente, surge de lugar nenhum. Complexas células nervosas, pele, músculos, sangue e ossos são formados usando a cópia do projeto armazenada no ovo fertilizado. Chegou o momento do nascimento. Uma fantástica série de eventos complicados acontece. Cada um, perfeitamente cronometrado, para produzir a mais fascinante de todas as conquistas. Um novo ser humano. Temos um nascimento incrivelmente complicado, tecnicamente preciso, uma maravilha de partes em crescimento, vivas e integradas. Então, como alguém pode afirmar que a vida é meramente uma questão de química? Bem, se a vida consiste meramente de química, e nada além da química, a melhor maneira de entender seus potenciais verdadeiros é examinar algumas de suas substâncias químicas. Então, veremos que não é meramente uma questão de química. Ora, a importante, quem sabe a mais importante substância química da célula é a molécula DNA. A molécula DNA é uma molécula química muito comprida que contém toda a informação que faz a vida ser o que é. O DNA determina a cor da pele, determina se você vai ser um crocodilo ou uma couve-flor, determina se vai ser uma anéba ou um macaco, determina as espécies e determina as propriedades da espécie da qual você faz parte, seja ela qual for. Agora, como o DNA faz isso? Existem informações suficientes na molécula DNA de um ser humano para ocupar mil livros, cada um com 500 páginas da menor letra de impressão, cheios de informações de como fazer e como manter esse ser. Agora, olhe, isso é meio complicado, por isso vamos pegar algo mais simples para explicar como as moléculas de DNA funcionam. Todos conhecem o código Morse. Ora, o código Morse com duas letras, um ponto e um traço e mais um intervalo entre os dois é capaz de escrever toda a informação da Bíblia ou outro livro qualquer se você conhecer o código Morse. Agora, se você pega uma simples mensagem do código Morse, tal como SOS . 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 Aí então você tem a mensagem completa de alguém em apuros. Ora, o código genético, os cromossomos e a molécula DNA usam, em princípio, exatamente o mesmo método de armazenamento de informação. Aqui eu tenho uma corda e nessa corda eu tenho . 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 E eu a levanto da sua frente e qualquer um que conheça a conversão do código Morse dirá aham, ele está tentando me dizer que está em apuros. S . 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 Eu poderia usar qualquer outra sequência que quisesse, e poderia usar muito mais corda para pôr em sequência. Vamos dizer o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, e vocês todos poderiam simplesmente escrever nessa base, usando uma corda assim. Agora, o DNA não consiste de uma única corda, mas ele consiste de duas cordas, e elas correm paralelamente numa forma espiral. E presas entre elas existem quatro letras, as quatro letras do código genético.